O levantamento de infestação por Aedes aegypti, o Lira, uma pesquisa exclusiva feita pelo SBT Interior com dados da Secretaria Estadual da Saúde mostra que 8 em cada 10 cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista estão em situação de alerta ou de risco. Todos os dias, Dona Maria tem o mesmo cuidado dentro de casa. Lava a vasilha do cachorro, tira a água acumulada das plantas e olha todos os ralos para ver se estão fechados. A rotina foi criada por ela para ficar bem longe da dengue. A gente fica muito preocupado, principalmente quem tem criança e eu tenho neto, sempre está aqui. A gente fica com medo, então a gente faz o impossível. A dona de casa mora em Andradina, cidade do Noroeste Paulista, que intensificou os trabalhos de prevenção contra a dengue depois de decretar estado de risco. O índice foi extremamente elevado, muito acima da nossa média e isso nos levou a decretar uma situação de emergência no município. A prefeita Tamico decretou o estado de emergência em razão desse índice do IB, que nós chamamos de IB, índice de Breton. O normal é abaixo de 1.1 e o nosso chegou a 12.1, então um número muito preocupante. Além da cidade com pouco mais de 57 mil habitantes, outros municípios do interior de São Paulo estão em estado de risco e alerta por conta da proliferação do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunha. O último Lira, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, mostrou a presença do transmissor nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. Das 37 cidades da região de Arassatuba analisadas, 22 estão em situação de alerta por causa da dengue e 6 em estado de risco. Na região de São José do Rio Preto, 100 municípios foram avaliados no último levantamento. Desse total, 57 estão em alerta e 19 em situação de risco. E dos 45 municípios da região de Presidente Prudente, 20 apresentaram estado de alerta e 21 de risco devido à alta presença do mosquito Aedes aegypti. Dos 8 entre os 10 municípios das regiões Oeste e Noroeste Paulista que estão em estado de alerta ou risco por causa do Aedes aegypti, a preocupação dos moradores é grande. A família toda da Aline teve dengue e o sofrimento não deixou boas lembranças. Meu marido pegou duas vezes, eu peguei dengue junto com meu filho, foi uma experiência muito difícil porque nós dois trabalhamos por conta e assim, foram meses que a gente ficou parado, né, sem trabalhar porque não conseguia mesmo. Para o pequeno José, ter dengue também não foi nada, nada legal. Eu senti muita dor de cabeça, muito soror, né, então eu não consegui ir para a escola porque toda hora quando eu levantava, minha mãe falava que era para deitar eu e eu não estava aguentando. Para combater o mosquito causador de tantos males, o trabalho entre autoridades e população precisa acontecer. Onde eu morava, não foram só nós da minha família que pegou a dengue, foram vários vizinhos, a vizinhança e é aquela coisa, não adianta você cuidar da sua casa se o vizinho não cuidar, porque pega mesmo, não tem como, você não sabe qual que é o mosquito que está contaminado ou não, né.